Aquele que aplica a lei, ele é neutro, ele é imparcial, ele é o quê? Se é que ele é imparcial, se é que ele é neutro, no momento da aplicação ele traz dentro de si algumas pré-compreensões, ele traz dentro de si a sua ideologia, ele traz dentro de si algo que é incontrolável, que o Freud chamava de inconsciente, eu sou eu e as minhas circunstâncias, eu vou aplicar a lei, não vou retirar mais sentido da lei, eu vou dar sentido tendo em conta o que eu sou. O que eu quero dizer com isso? O fiscal, o Estado, ele precisa ter a menor possibilidade de subjetividade na interpretação da lei. É bem importante isso. Eu tenho uma filha de 19 anos, o meu sonho foi que ela fosse procuradora da República. Quando ela nasceu, eu dei uma constituição empacotadinha, um cursinho puf para ela. Mas ela queria ser cantora, igual Shakira. Aí depois ela virou médica. Hoje está no segundo ano de medicina, eu já a chamo de médica. Muito bem. Quando ela tinha 10 anos, eu comecei a explicar o código penal para ela. Falei assim, matar alguém. Aí eu sentava com ela na hora do almoço e falei, matar alguém. Você sabe o que é alguém? Aí alguém. Cachorro não é alguém. Então, matar cachorro não é homicídio. Se você matar alguém que está morto, não é alguém mais, porque não é homicídio, você não vai matar. Se você tentar matar, não acertar, existe o tipo indireto do artigo 14, do código penal. Ela entendeu com 10 anos isso. Eu penso, e aí a importância disso aqui, nós retirarmos a subjetividade na aplicação, daí a simplicidade. E qual a importância disso? Compliance, accountability. Afastar a corrupção, amigos. Esse é um ponto que nós entendemos que este projeto tem este mérito. Você vai ter a segurança, a paz, a tranquilidade? É lógico que existem tipos abertos e 40 delegações aí, um tipo penal, vamos falar assim, em branco, há uma única possibilidade. Isso é fantástico. Vai trazer segurança para o empresário. Agora, nós temos grande dificuldade. Por quê? Porque, no Brasil, a possibilidade do governador e do prefeito, em determinar os seus impostos, o governador, ele ter uma discricionariedade gigante, eu me torno imperador. Eu sou um reizinho, um monarca. Porque eu vou tratar das alíquotas, o boi em pé é 7% em Mato Grosso. Eu vou passar para 12%. Mas aí aqueles que tiram o boi em pé de Mato Grosso, eles podem financiar a minha campanha. Se eu jogar isso para o legislativo, eu vou tirar essa discricionariedade do reizinho, do governador. Isso é importante. A legalidade aqui. Ponto. Agora, esta reforma, nós vamos encontrar muitas resistências, que já estamos encontrando. O Seneri e o Ricardo, eles não me permitem que participe das reuniões prévias lá, com os empresários. Porque eu sou o último que vou negociar o sequestro. Eu que vou pagar para o cara viver ou morrer. Eu que vou decidir por último. A ideia é que eles possam fazer isso. Mas nós estamos, num momento assim, alguns empresários dizendo, Pedro, você é louco, você vai quebrar o Estado de Mato Grosso. Eu tenho essa preocupação, porque eu sou político, eu sou de voto. Eu sou de voto. Agora, aqui nós precisamos ter algo que é metafísico, que é a chamada vontade política. E nós temos esta vontade política de fazer estas alterações. O Gustavo, que chegou aí, é secretário de Planejamento e coordenador geral dos secretários, e é também vice-presidente da Federação das Indústrias, do Estado de Mato Grosso. A ideia é que, nesses debates, nós estamos fazendo o convencimento. Convencimento destes segmentos. É lógico que alguém vai perder. Material para construção, 10-15. Agora, por que 10-15? Se nós formos fazer uma interpretação histórica por que 10-15, nós vamos bater no processo eleitoral. Ninguém aqui é inocente, não tem almoço de graça. Não tem almoço de graça. E aí o governador abre mão dos seus poderes, aqui entre aspas, passando para a Assembleia Legislativa. Muito bem, nós vamos ter dificuldade para aprovação do projeto. O Seneri, o Ricardo e o Gustavo tentaram me convencer para deixar mais para frente. Nós não vamos deixar mais para frente. Eu disse, é dia 30, eu não quero nem saber. Desses os pulos, eu preciso deste projeto. Eu vou entregar à Assembleia Legislativa, Lovateli. Vou entregar. Aí, nós todos assistimos àquele filme Washington, sabemos como ele negociou a libertação. Aí, nós vamos fazer um debate político na Assembleia. Mas, nós antecipamos uma fase. Qual fase? O debate... Eu pensei o seguinte, se nós mandarmos isso para a Assembleia Legislativa, vai virar uma confusão na Assembleia, no Parlamento. Eu estou trazendo os empresários e os deputados para debaterem fora, tendo em conta as regras que nós estabelecemos para esse debate. Não o regimento da Assembleia. Para, quando lá chegar, nós já tenhamos algo mais ou menos consolidado. E nós precisamos permitir, e sabemos como se faz a lei, a legística, a topografia legislativa, ela, e eu fui senador quatro anos, eu acompanhei isso bem, o processo de elaboração legislativa, ou não votar, é uma manifestação legislativa. E o deputado tem esta legitimidade. Mas nós temos que diminuir isso até chegar lá na Assembleia Legislativa. Eu, como governador, já tomei a decisão política. Nós vamos apresentar esse projeto. Agora, é lógico que tem risco. E muito grande. Eu posso quebrar o Estado. Eu tenho 400 mil alunos. Eu tenho 3 milhões e 300 mil pessoas. Eu tenho 100 mil colaboradores que eu preciso pagar. Como que eu vou fazer isso? Daí a responsabilidade nossa aqui, e eu quero expressar a confiança na FGV, a confiança, e esse debate precisa ser feito todos os dias lá. E estamos fazendo. Apanhando muito. Hoje eu recebi, como eu disse, o parecer das inconstitucionalidades do projeto. Aí vão ter que rebater. Eu não li ainda. Não tem inconstitucionalidade? Eu não li ainda. E a importância dos segmentos que aqui estão, para que possam entender isso e nos ajudar no convencimento. Se é assim, entender. Só isso, Eurico. Estou pronto para o debate. E vejo que esta posição do Estado de Mato Grosso nós vamos levar para o Brasil Central, que é esse consórcio dos Estados, quatro do Centro-Oeste, mais Tocantins e Rondônia, para que nós possamos fazer a tão sonhada reforma tributária, não a partir da União Federal, mas a partir dos Estados. Que você está, os Estados-membros, as unidades parciais, os Estados subnacionais, eu não sou, e já disse isso ao presidente, ao professor Michel Temer e ao ministro Meirelles Martos, eu não sou empregado da União Federal. Eu disse isso. Eu não sou chefe de uma autarquia. Eu tive voto. E, na democracia, o voto tem um peso. Então, a vontade política está aqui. A construção técnica nós respeitamos e precisamos caminhar e aprender a caminhar nesta caminhada. Está bom? Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto